Olá, minhas amigas e meus amigos, na luta pela democracia, contra o fascismo, contra a corrupção. A luta contra a corrupção pertence a nós, democratas, e não a fascistas, a direitistas, a lobos em pele de cordeiro, que apontam, ele é corrupto, e quando estendem um dedo para o corrupto, na verdade tem quatro apontados contra si próprio. As denúncias de corrupção servem para levar ao poder os mais corruptos. Sempre foi assim. Seduzindo o povo, que tem uma necessidade moral e material de ver seu imposto ser respeitado, acusando de corrupção. Corruptos, corruptos. Sempre foi isto, há muitos e muitos anos. É a prática da direita fascista, de seduzir o povo, de levantar as massas contra os governos progressistas. E agora mesmo, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou a quebra do sigilo bancário do senador Flávio Bolsonaro, de mais 84 pessoas e 9 empresas, destruindo o trabalho do juiz Itabaiana e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Relativo ao caso das chamadas rachadinhas. E rachadinha nada mais é do que um eufemismo para o furto. Na verdade trata-se de furto, de desvio do dinheiro público, do dinheiro do seu imposto, do meu imposto, do nosso imposto. Calculado pelo Ministério Público do desvio de 6 milhões e 100 mil reais quando Flávio Bolsonaro era deputado estadual. Em conluio com o criminoso Fabrício Queiroz. Em boa hora, o senador, o hoje senador Flávio Bolsonaro, não tomou o rumo de esconder nas nádegas o dinheiro desviado e furtado do povo brasileiro, sobretudo do povo fluminense. Eu estava na plateia do teatro Casa Grande, quando da campanha para a prefeitura no Rio de Janeiro, quando vi o deputado, então, Flávio Bolsonaro, se borrar todo no meio do debate. A sua cara de desespero, a sua rigidez em que ele ficou parado sem saber o que fazer, porque se ele andasse um pouco, mexesse as pernas, aquilo ia escorrer pelo palco. E disseram, ele está passando mal. Não, ele estava cagado. É diferente. A deputada Jandida Feghali, que era médica, tentou socorrer e o pai-pai gritou, tire as mãos dele, sua comunista imunda! E gritou para o filho, seja homem! Como ser homem todo cagado? Foi retirado às pressas e não tinha outra calça para trocar. Saiu fora do debate. Por sorte, naquele dia, o dinheiro desviado dos cofres do povo brasileiro não estava escondido nas suas nádegas, como ousou fazer um outro senador há pouco tempo. E com a maior cara de pau, volta agora a assumir o seu mandato, dizendo Não, eu botei o dinheiro nas nádegas, que eu pensei que era a polícia, que era os ladrões invadindo a minha casa. Ah, sei, sei. Só dói quando eu rio. Figura ridícula daquele senador com o dinheiro enfiado na bunda. O nosso, hoje, senador Flávio Bolsonaro, esconde o seu dinheiro em cofres de metal, de um banco. Ou não esconde? Por que não abrir o seu sigilo bancário? Eu acho que sigilo bancário é uma coisa que é um direito de todo cidadão anônimo, individualizado, protegido. Mas um homem público, um senador, deve ser o primeiro a ter obrigação, dizer, não, minha vida é um livro aberto, é limpo, olha aqui o meu sigilo bancário, está aberta as minhas contas bancárias, podem olhar, não há nada de sujo. Quando faz todo esse esforço para esconder o seu sigilo bancário, é porque há alguma coisa de muito podre nas contas bancárias deste senador, eleito pelo voto de eleitores incautos, mas responsáveis pela eleição de um possível corrupto, parte da familícia. Com quem ele aprendeu essa prática? Geralmente os filhos seguem o exemplo dos pais. 30 anos de deputado federal no baixo clero. O que terá feito Bolsonaro nesse tempo? Custa, senador Flávio Bolsonaro, abrir o seu sigilo bancário? O senhor é um homem público, não deve ter nada a esconder, a sua vida deve ser limpa. Entretanto, a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça rejeitou o relatório do relator, que aprovava a quebra do sigilo bancário, baseado em firulas, em questiúnculas do texto e dos autos, porque todo juiz, em tese, julga pelos autos. Entretanto, basta ter uma vírgula fora do lugar, um adjetivo colocado extemporaneamente para ser suficiente, alavanca suficiente em bem-querença, em boa vontade de uma turma de julgadores anular todo o processo. Claro que não foi isso, naturalmente, nesse sentido de má-fé que levou a quinta turma a agir. Mas a verdade é que esta quinta turma, que ainda não é a palavra definitiva, sobre a quebra do sigilo bancário, que o senador Flávio e seus advogados estão empurrando com a barriga, a verdade é que esse processo ainda não terminou. Mas a quinta turma com isso prejudica todo o trabalho do juiz Itabaiana e do Ministério Público do Rio de Janeiro, que calculou um desvio de R$ 6,1 milhões só no desvio das verbas públicas dos gabinetes da Assembleia Legislativa. Não se questionou outras maracutaias como aprovações de projetos, negociações e coisas tais, muito próprias do mundo político e muito impróprias do ponto de vista da cidadania. Então, senador Flávio Bolsonaro, abre o teu coração, quer dizer, abre o teu sigilo bancário, porque coração é uma coisa que você, seus irmãos e seu pai não tem, a sua família não tem. Você é como o homem de lata, sem coração. O homem de lata, de Over the Rainbow, o homem de lata, de debaixo do arco-íris, de Júlio de Garlo, o mágico de Oz, não tem coração. E nem lamenta não ter coração. O seu coração é o cofre de um banco. Faça como um nhonho, faça como Rodrigo Maia, aquela coisa nefasta, ridícula, covarde, que agora chorando diz que se arrepende de ter votado em Bolsonaro. Não, Rodrigo Maia. Isto é uma fala canalha. Você é um homem de 50 anos de idade. Votou pelo impeachment de Dilma aos 46 anos de idade. Votou em Bolsonaro aos 48 anos de idade. Não é nenhuma criança. É filho de político. Já era deputado federal. Sempre foi político. Sabia o que estava fazendo. e fez de forma desonrosa para o seu cargo público, contra o povo brasileiro. Fez pelos seus interesses pessoais, políticos, pelos seus arrobos, pelas suas maracutaias, pelos seus arranjos corruptos, pelos seus arranjos, não diria corruptos, mas os seus arranjos espúrios, como deputado federal e como presidente da Câmara Federal, porque não há outra solução para quem é de sua estirpe, sendo filho de quem é, agiu exatamente, consciente do seu voto, contra o povo brasileiro. Não aceito o seu arrependimento. De arrependidos, o inferno está cheio. Mas, pelo menos, você abriu o seu coração, nhonho, e disse, estou arrependido. Faça o mesmo, senador, Flávio Bolsonaro. Abra o seu coração de lata, que no seu caso é o cofre bancário, é o sigilo bancário. Não tenha medo. Mostre. E se furtou, se desviou, diga, eu me arrependo. Faça como Daniel Silveira, eu me arrependo. hoje eu vejo que estou arrependido. Mas como você, em tese, é honesto, seu pai é honesto, todo mundo em sua família é muito honesto, não há nada de mais. Porque eu acho que sigilo bancário é privilégio de cidadãos anônimos. Mas um homem público, um senador, deveria ser o primeiro a abrir o seu sigilo bancário. E dizer, olha, aqui estão as minhas contas bancárias. Não tenho nada a esconder. Para os seus eleitores, os não eleitores, os cidadãos, tomarem conhecimento da sua lisura na vida. Essa luta sua para impedir a quebra do seu sigilo bancário em comparsaria com Fabrício Queiroz demonstra que tem um gato com o rabo preso. E tem um rato preso numa ratoeira tentando desesperadamente dizer que não foi ele que tentou avançar no queixo. mas o rabo dele está preso lá ou o rabo do gato está do lado de fora. Ou não. Por que não abrir o sigilo bancário? Qual é o medo? Qual é o interesse? O senhor é um homem público. O outro vergonhosamente escondeu no rabo naquele rabo velho só dói quando eu rio escondeu o dinheiro no rabo achando que o policial federal não ia ver aquela coisa quadrada na bunda dele aquelas notas e notas de dinheiro. o senhor escondeu dentro do banco ou não escondeu. Se não escondeu mostre qual é o problema. Enquanto isso nós povo brasileiro que não tem dinheiro para esconder que não tem onde enfiar o que não ganha continuamos de mãos dadas na luta contra os corruptos os verdadeiros corruptos são aqueles lobos em pele de cordeiro e o senhor é um deles senador Flávio Bolsonaro e por isso a gente não solta a mão de ninguém ninguém solte a mão de ninguém perseveremos na luta um abraço abre o sigilo senador abre não tem o que temer está escondendo o que? nada é um homem honesto ou não hum 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 Obrigado.